Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu tenho um recadinho pra vocês bem curtinho. É o seguinte, novas missões de vitórias semanais exclusivas do Passe Pago. Uma nova missão vai chegar hoje, dia 7 de abril, às 5 horas da tarde, dando 250 emblemas. As outras missões chegam no dia 14 de abril, às 5 horas da tarde, e a última, 21 de abril, às 5 horas da tarde. Cada uma dessas missões vai dar 250 emblemas. Lembrete, todas as missões do Passe acumulam. Você não perde a missão por não fazer ela no dia em que ela for liberada. O importante é completar todas as missões até o dia 3 de maio, às 3h59, data em que o Passe se encerrará. Essas missões são exclusivas para quem comprou o Passe Pago, e não teremos mais novas missões gratuitas no evento de Esquadrão Anima. Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo quantos emblemas desse Passe você já farmou. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pro canal pegar mais alcance na plataforma do YouTube. E bora chegar aqui nos 27 mil inscritos. Ajuda nós aí. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu!